Bom dia, boa tarde, boa noite, são os corredores aqui para o Michelé Bicadinho-Aranha. Está frio pra caramba hoje, pessoal. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Estamos bem ali, como sempre, no mercadinho. A Michelé quer bater forte. O negócio é que esse corredor é bem... Como se fala? Estreito. Bem estreito e passa a gente pra caramba esse corredor aí. Então fica difícil, tem que bater rápido as coisas. A Michelé batendo forte já tinha gente atrás. Bom, pessoal, pode dizer que ontem a gente viu na meteorologia que ia nevar. 5 e meia da manhã. E a gente é ansioso, acorda 5 e meia da manhã. Ainda bem que eu não fui lá, porque não levou porcaria nenhuma. Só fez frio mesmo, vai nevar mesmo. Levou nada. Matiu toda a lega, vai nevar, vai nevar. Não foi dessa vez. Mas bom, ainda estamos no outono, né? Só falta um mês ainda pra chegar o inverno. Então daqui pra lá deve nevar. Ou então a gente vai ver neve nas montanhas. O negócio é que nesse frio que eu acho que é muito. 10 e tanto, né? É, 10 e... 10 e 20, 10 e 15. Vou colar uns graus. 10 e 11 e são 3 graus. É, 3. A gente tá com meio frio. Só que não tá ventando muito, então é mais suportável. Mas agora quando venta muito é terrível, né? Vamos ver essa coisa, né? A gente volta aí. Até mais tarde. Olha, pessoal. Aqui é tão escuro aqui em casa, né? Quando a gente viu. Você que a gente acende o ring light pra poder falar com você. Pra ficar tão escuro. Rapaz, a minha cabeça é muito aleatória mesmo. É melhor achar que quem tá na altura aqui é a altura da aluna fazer tiktok, né? Pra mim não. Rapaz, é... Pois é, minha cabeça é muito aleatória, né? Ela tava agora ali no banheiro e veio na minha cabeça. Porque tem uma YouTube muito famosa que eu não dava já. A Rê Andrade, né? Não sei. A Rê Andrade. A Rê Andrade. Ela mora em Paris. Ela mora em Paris. Eu não sei porque o filho dela nasceu em Versailles. Versailles. Né? Versailles, né? Porque ela foi feito aqui na maternidade e achou ela melhor. Pois é. Mas é porque ela falou que você vai ser um pequeno príncipe. Nasceu em Versailles, né? Toda maternidade levou. Exatamente. Por isso que eu quero que nasce em Versailles. Porque Versailles é chique, né? É coisa de... De príncipe, né? Deixa eu sentar aqui pra conversar com você. Conversei logo. E príncipe, né? Aí ela... Aí ela... Aí eu fiquei pensando, né? Eu gosto de uma cabeça aleatória, né? Fiquei pensando. Pô, quem nasce em Paris? É Parisian. Né? Parisian é Parisian. Mas quem nasce em Versailles? É o quê? Versailles? Ou vou pesquisar aqui no Google aqui? Eu acho que é, muda. Vou pesquisar no Google aqui. Tô aqui gravando a tela. Vamos começar a fazer assim, ó. Eu quero saber como é que chama a pessoa que nasce em Versailles, rapaz. Escolhi alguma coisa aqui. Provado a Versailles. Pô, tá indo. Nada a ver com o que eu tô perguntando aqui. Nada a ver. Olha a minha cara aqui, Versailles. Vamos tentar de outro jeito. Vamos botar aqui... Como apel tom ativado. Ativado. Sai. É, né? O difícil. Caraca. É... Que lhe... A mensagem... Sai. É... Assim, quem nasce em Versailles é... Mas só fala da história, tá indo com o quê? Tá vendo? Tá vendo? Eu quero saber como é que a gente chama. Deixa eu botar aqui. Se eu botar aqui, Parisian. Parisian. Deixa eu sair. Sinceramente, eu não sei, pessoal. Não sei. Depois eu comenta aí. Eu não sei. Eu não sei bem o que eu falo. Eu não sei. Em Paris... Paris? É Parisian. Parisiense, né? Agora, em Versailles, vai sair, ó. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Olha aí, ó. Nem abri aquilo ali, porque eu ouvi dizer que se você não abrir, a casa esquenta mais. Achei lógico, deixei. Tô experimentando. Tá... Visteis legal aqui, eu acho. É. Mas tá bom. Tá bem friozinho lá fora, viu? Mas pra vocês viverem melhor, eu vou ligar aqui o negócio aqui. Sim, ontem eu fiquei nadando do... Como é que fala? A pessoa que nasce em Versailles, né? Que é Versailles em português, eu acho. E a minha sobrinha tirou meia dúvida. Ela mandou um print pra mim. Na verdade, é Versailles. 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 Como eu falei, Parisian, né? Que nasce Paris. Que nasce Versailles. Versailles, né? É Versailles. Muito feio, cara. Muito feio. Ah, eu sei o que. Eu sou Versailles. Eu achei feio pra caramba. Mas eu fui beijo, porque eu não lembrei de Marseille. Marseille, que nasce Marseille, é Marseille. Isso é conhecido. Eu não pensei nisso. Se eu tivesse pensado, ah, pô, que nasce Marseille é Marseille, então que nasce Versailles é Marseille. Mas é bem feio, viu? Prefiro Parisian, mas pra bonito. Tem plástico, não perdeu o costume. Mostra aqui como é que tá aqui fora. É, não sei quantos graus tá não. Eu tô, levei meu celular de novo pra ajeitar no cara lá. Aí a decisão foi trocar a tela, porque a tela era ficar, ela não tava, ela tava sonando. Vai ficar toda hora bloqueando, bloqueando, toda hora. Uma vez por dia pelo menos ficava duas horas pra eu poder mexer no celular porque ele bloqueava. Não podia botar na minha serra. Aí vai trocar direto a tela. É melhor mesmo. Vai botar a tela original, porque eu tinha pegado a tela mais barata, né? Foi R$150, aí vai me cobrar de R$5 a mais. Nada não. Pelo menos eu voltei meu celular de fundo de uma vez. Falei seu saco. Eu queria falar pra vocês um negócio, né? Chegou uma carta pra mim. Como eu falei, né? A gente não é rico aqui na França. A gente não é miserável, mas também não é rico, né? E o governo sabe da minha situação, né? Aí ele recebeu a casa que eu tinha, que eles iam mandar um bônus de R$30 pra mim, um vale, né? E um outro cheque de R$20, o vale. Isso aqui, ó. Esse aqui é um vale. Tem R$30 no cartãozinho que tem R$30, você passa o cartão, vai na sua mercado, passa... Aí R$30 tem aqui. A gente não sabia... A gente não sabe, assim... Tá aqui, tá aqui onde? A gente não sabia que esse vale... Que esse cartão valia até outubro de 2022. A gente gastou R$30 uma vez. Calculando lá, deu R$30 certinho, ó. R$30, 20 centavos. Eu me chequei um negócio e deu certinho. Pronto. Zerou. Não tem mais nada aqui, não. E a Luna, isso aqui, falaram que é pra criança, né? A única criança que tem é a Luna, por enquanto. Tem um bote que já tá quase um homem, já. Já é adolescente. Teve esse chequezinho aqui, ó. R$20. R$20. Esse cartão, você só podia comprar no mercado Oxão. Aqui de Xamania, pequenininho. Já esse aqui... Ela tem várias lojas de caceta, né? Tem 20 euros de vale aqui. Várias lojas, né? Ela quer ir no Oxão mesmo. Aqui lá no Oxão. Tem outro Oxão, né? Que é bem grande não. Ela tem de tudo. Então, ela tem muito o que escolher. 20 euros assim, ela vai ir pra colocar lá amanhã. Ou hoje. Não sei. Quando ela quiser. O governo pensa, né? O Natal chegando e tal. Vamos mandar aqui 30 e pouco coitadas. E mandar mais 20 pra comprar uma bonequinha pra menina, né? É um governo que se preocupa, né? O lema da França é liberdade, fraternidade e... Igualdade, liberdade e fraternidade. Não sei se é nessa ordem, mas é isso aí. Fraternidade tem bastante mesmo. A França é uma mãe pra gente mesmo. Fraternidade é pai, né? É pra ser maternidade, né? Que a França é realmente uma mãe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, são 10 pra 6. 10 pra 6, né, pessoal? Tá fazendo 8 graus, mais ou menos. Olha como é que tá já aqui, ó. Tem quem diga. Tem que ser um pedacinho aqui da cidade que tá eliminada o barzinho aqui. A alimentação aqui tá fraquinha, porque essa rua aqui não tá... Lá não sei que tá a abrizona, a roda gigante. Tá do lado. Bom, vim buscar meu celular, né, que tá com defeito. O cara trocou a tela. A tela tá perfeita agora. E tá... E são 20 pra 6, na verdade. São 10 pra 6, não. São 20 pra 6 da tarde. E até assim, da noite aqui, né? Olha lá, saindo pra casa. Agora a tela tá perfeita e disse que não vai mais bloquear, não. Diz ele, né? Então tá perfeito aqui. E tá muito melhor, tá muito mais bonito. A tela que a gente já pegou na tela de... Na genérica, né? Agora eu botei o original mesmo. Em comparação. Olha aí, pessoal. Boa noite. Olha lá que ficou a torre aqui, ó. E o balão aqui, né? Essa é a primeira vez que eu venho de noite nessa rua aqui, viu? Primeira vez que eu passei de noite nessa rua. Essa é a vendedinha. Pra ele até pra sujura. Tá bem. Aí eu peguei de novo esse iPhone aqui, né? O 4. Aí eu não tava entendendo porque que eu tava... Olha, oito grau. Porque que eu tava escutando música. E quando eu tava gravando, ele sabe que normalmente quando... Ele corta, né? A música. Mas é que eu tô escutando música nesse celular e eu tô gravando no celular. Eu sabia que tinha a opção de botar tudo preto e branco, ó. Tudo preto e branco, ó. Eu só posso ir no Safari, né? Que é pra ir pra internet. Nenhuma aplicação mais aceita aqui. Não aceita mais Instagram, aceita mais WhatsApp. O iPhone 4, né? Não aceita mais atualização nenhuma. Então eu vou ficar só escutando música pela rádio mesmo. Rádio 89. Direto no site. E pra atender, né? Enviar SMS e atender. Um diazinho quebrou bastante o meu gato. Olha aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz. Toda a vida eu peço aluno na escola. Eu deixo ela na escola. E saio fora pra casa. Escorrendo pra casa. Casa do frio. Ô, eu vou ficar treinando pra topar ela aqui. Aí, rapaz, como é que tá aqui, ó. Ali normalmente a gente vê a catedral ali, ó. Por ali dá pra ver a catedral. Aqui não dá pra ver nada. Aqui o Parque Monjoli, que eu gosto de vir. Pois é, hoje eu resolvi caminhar. E eu vim com essa roupa aqui pro Conceitência. Mas a minha mão tá gelada debaixo da luva, tá gelada. E essa roupa aqui é tipo um capa de chuva. É da prova d'água, né? Impermeável. E tá chovendo, né? Tô todo molhado aqui, ó. Chovendo pra caramba. Cara, eu tô indo pra casa direto, viu? Mas bom, bom que senta o corpo aqui. Diz aqui que tá 3 graus. São 8 e 34. Diz aqui que tá 3 graus. Não, eu tô falando desse grau não, viu? Acho que tá menos. Acho que é da chuva também, na água gelada. Pois é. Vou mostrar a rosa pra vocês. Eu vou mostrar essa rosa aqui, muito bonita. Eu até aqui no Parque Monjoli. Não tava nos planilhados aqui, não. Não era o câmbio que ia vir, mas... Eu ia conversar com vocês um pouquinho. Mostrar essa rosa aqui, como ela é bonita, cara. Olha que eu posso estar no meio aqui, ó. É, como tá aqui no meio. A gente passa de 11 por aqui. Dá só olhar de certo. Mas que coisa bonita. Olha aí, ó. Essa aqui, essa rosa que a gente vê dentro de 11 lá. A gente pensa, mas que coisa bonita, né, cara? É muito lindo essa rosa aqui. Aqui. Que gostoso. Era o que eu queria, né? Tá aí. Consegui, graças a Deus. Vim parar nessa rua aqui pra procurar um médico também. Que até agora a gente não achou nem um médico ainda. Estamos atrás de novo. Já fechou, né? Já saiu nem três segundos. Tem que ligar a cama. Aqui é difícil. Tá difícil achar médico pra mim. Por quê? É uma obra ali. Porque médico é... Eles não estão aceitando mais paciente novo. E... Tá difícil. Tá difícil. Porque a gente tá colocando também pertinho de casa, né? Aí, como a gente mora numa cidade pequena... Aí fica mais complicado, né? Mas eu tô bem aqui. Tem um que a gente passa de 11 direto. A gente passa de 11 aqui pra aqui, ó. Passa de 11 direto. Eu vou só pegar os dados aqui, os números, né? E vou... Vou ligar lá, ver se tem. Pera aí. Vai ter que ser generalista. General. Brito geral. Aqui tem... Psicólogo. Não, se eu for... Não, ortofonista. Sim. Vou pegar os ortofonistas aqui pra aluninho. A gente tá com a indisdicção, coisa assim. Aí precisa de ortofonista. Bom, eu não resisti, ó. Peguei lá. Bom, daqui eu vou pra casa, vou fazer ligação no médico aí. Vê se pega um randeirão. Tem um médico bem ali. Que é bem perto de casa. Tá pra ir a pé até. Mas a gente ficou todo decepcionado com o dentista. Você vê algum dos históricos meus tempos atrás. Tem um dentista lá. Lá tem um general, um clínico geral também. Mas... Tô todo decepcionado com o dentista que a gente deixou pra lá, viu? A gente... E não sei. O consultório a gente não... A gente não foi com a cara do consultório. Então a gente deixou pra lá. Pode ser um negócio excelente, mas... A gente não gostou muito da recepção nem nada não. Aí a gente resolveu não ficar nesse aí. Mas tem um clínico geral. Seria ótimo, né? Que é perto de casa e tudo, mas... Mas nem sei se ele tá pegando gente nova também. A gente tem essa complicação também. Aqui, ó. Aqui tem dentista e clínico geral. Só que... Não sei, a gente não gostou muito não. Então a gente prefere não perguntar nada aí não. Pronto, pessoal. Cheguei em casa aqui. Queria mostrar um negócio pra vocês, ó. Isso aqui, essa carta. Eu tenho ela desde 99. Essa carta aqui em chão de carta de Itália. Ela é carta de seguro de doenças. É uma carta que o governo dá pra gente. Pra gente poder ir no médico. Essa carta desde 99 ela tá quebrada bem aqui, ó. Tá vendo? Ela tava sem contato. Há muitos anos. Rapaz, faz uns 6 anos, ó. Há muito tempo. Eu já tenho renovado na Guiana. Nunca chegou na casa. Nunca, nunca mandaram a carta pra mim. A Michelle recebeu uma carta. Dizendo, renova essa carta. Porque ela ficou... Ela era tipo assim. Eu não tinha uma dependente. Aí ela pulou pra ser uma... Eu chamo de assurri. Uma segurada. Não sei como que fala isso. Assurri em Francene. Aquela que ela é a principal. Ela era minha dependente. Porque ela é minha esposa. Mas ela recebeu a carta que teve dela. Então ela teve uma carta rápida dela. O que eu vou fazer com a minha carta quebrada? Eu ia com papel. Um atestado, né? Uma atestação. Atestação. Eu falei, você vai, gente? Eu vou atestar. Dizendo, tá aqui, ó. Os meus direitos são esses. O direito básico de uma pessoa que tá na Guiana Francesa. Que tem um salário mínimo. Tipo, a condição de direito básico é 70% de desconto. Você vai no médico. Você paga só 30% no médico. Nos seus remédios que o médico prescreveu. Se for remédio, né? Se for tipo bochejo. Que já me prescreveu. Ele tinha um terceiro bochejo. Mas eu pago isso aí. Não. Tinha uma carta de graça. Tinha uma carta de 100%. Bom. Você paga 30% dos remédios prescritos, né? E você paga 30% das consultas. Dentista. Médico. Tem alguns que não aceitam. O que é que você faz? Você paga com totalidade. Ele não documenta um papelzinho. Que você assina. E ele assina e diz. Seguro. Que é esse que tem social. Que é o seguro social. E eles vão lhe reembolsar. Na sua conta bancária. O que você paga. Que você tem direito. Eu pedi agora aqui na França. Eu mudei o meu endereço. Mudei tudo. Aí eu pedi. De novo a minha carta daqui. Recebi a carta novinha. Eu acho que não demorou nem duas semanas para receber. E o Matias com mais de 16 anos. Já não é mais meu dependente também. Ele está montado nessa minha carta. Com mais de 16 anos. Então ele tem a carta dele também. A Michelle tem a carta dela agora. A Matias tem a carta. É a lei que mudou, né? Depois que tem mais de 16 anos. Então você tem a sua própria carta. Tem o seu próprio número. Cada um tem o seu número de segurança, né? De seguro. Aí ele pegou. Tem o seu número de segurança. A Luna não. Ela só tem 11 anos. Então ela está comigo aqui. Não está dentro do meu cartão. Quando ela for no médico ter aquilo com ela. Ele passa o cartão lá no nomezinho dela. E não está no da Michelle. Engraçado. Já fiz o pedido para botar no da Michelle. Está nesse caso. Quando eu estiver junto. Mas não está. Agora falando das coisas boas da França, né? No Brasil tem o SUS, né? Você não paga nada e tudo. Só que o SUS tem que ir para o SUS, né? Então é médico do governo e tudo, né? Mas aqui tem também o hospital público. Também tem. Mas você tem que ter o seu documento. Da sua carta evitada. Do seu seguro social. Você tem que ter o seu número de seguro social. Se tiver um estrangeiro. Eles fazem com o estrangeiro também. Não vão deixar a pessoa morrer em nada, não. Se tiver algum problema. Mas eles pedem, né? E no meu caso. Eu tenho um negócio chamado CMI. Que é complementar de doenças universal. Que mudou para C2S. Que é complementar de seguro de saúde. Uma coisa assim. Não estou lembrando direito o que é, não. Aí ele... E agora eu não pago nada. Eu tenho um... Eu, né? Me enxergo em uma tira. Toda gente fez o pedido. Eu falo. Eu tenho um salário mínimo. Eu estou no seguro de emprego. Eu tenho isso, tal, tal. Eu tenho do auxílio. Eu tenho... A gente fala da nossa vida. Eles calculam lá e falam. Você tem direito. Eu não pago nada. A gente não paga nada. A não ser que... Claro que se eu chegar na farmácia. Eu vou comprar um Fervex, né? Que é um negócio de Fervexente. Ou qualquer coisa. Que não tem nada a ver com o médico, né? Que não foi o médico que prescreveu. Eu pago. Eu pago normal. E o... A gente fez isso e tal. Eles mandam lá para o governo. O governo é reembolsado. O cartão fica igualzinho. O cartão de crédito mesmo. Igualzinho. Passa o cartão. O médico é reembolsado. Ele é pago, né? O que é para ser pago? De imediato, eu acho. Não. Não é de imediato, não. Não sei se dizer. Demora, mas não é uma semana. O documento já demora um pouquinho mais. Duas, três semanas. Quando o sistema funciona bem. Mas aí no cartão eu passo o cartão. E pronto. Eu vou na farmácia. Eu passo o cartão. Eu atualizo o meu endereço. Eu atualizo meus direitos. No caso, o meu direito é o 100%. Eu não pago nada. Pronto. Isso é muito legal, cara. No governo francês. A gente paga isso aqui. A gente vai lá. Tudo não tem condição. Precisa ter saúde. Você não tem dinheiro para comprar um carro zero. Não tem dinheiro para comprar o seu apartamento. Mas você precisa primeiro ter saúde. Então está aqui. Quando eu estou comprando de dente. Agora o foda. O difícil agora é achar o médico. Porque eles precisam de um médico. Para poder pegar as alunâncias. A gente não está nada de grave não. Mas precisa. Para ver se está tudo bem. O meu colesterol. Essas coisas todas. Todo mundo precisa de vir ao médico. Mas o dentista é garantido. Já tenho o meu dentista. Eu já fui. Infelizmente eu não sei se tem simulado. No meu lado. Quando eu morei. Quando eu estava no Brasil. A gente paga. A minha filha paga seguro de vida lá. Plano de saúde. Paga o plano de saúde lá. Caríssimo. 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 E às vezes o plano de saúde. Nem aceita onde ela vai e tal. É um negócio difícil aqui não. Onde você vai. É uma coisa ou outra. Ou o médico aceita. Ou ele não aceita. Ele não aceita. Você é pronto. Mas eu trabalhei com isso já. Digamos que 99% aceita. 1% não aceita. Mas mesmo que ele não aceita. Você paga. Se você tiver condição. E depois você é arreboçado. Seu dinheiro não é perdido não. Só é mais demorado. Porque você é arreboçado. Aqui não. Você não faz nada. Não precisa ter dinheiro. Você passa o cartão e é capta. Pois é. Graças a Deus o governo é assim aqui. Infelizmente no Brasil não é tão simples assim. Porque como eu digo para a minha. Eu sempre digo. Se o Brasil fosse tão simples como aqui. Não tinha todo brasileiro fora não. Estava todo mundo por aqui por além. Porque o brasileiro não é o Brasil. Mas infelizmente. Que é o melhor para a sua saúde. Por seu estudo. Por sua educação. Que no Brasil infelizmente. A gente todo canto do mundo tem um estrangeiro. Tem um brasileiro. O Brasil não é o fome. Todo canto do mundo tem. Mas é porque o governo não deixa a gente ficar lá. Não motiva a gente para ficar. A gente quer ter uma vida melhor. A gente quer ter saúde. A gente quer ter educação. A gente quer ter conforto. Infelizmente. Valeu pessoal. Deixa de besteira. E essas coisas tristes. Mas é assim mesmo. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Se Deus quiser. Valeu. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Rapaz. Me tira de pra gente de novo. Disseram que ia ter neve hoje de madrugada. Que ia ficar nevando até 10 da manhã. Nem pingo de neve aqui nessa cidade. Ó. Não sei se dá para ver. A fumaça aí. Olha. Da chaminé. Tá vendo? Legal né? Só que o cara que ajeita lá. O aquecedor lá em casa. Cabrou com o meu romantismo. Ele falou que isso aí. Não é. Olha. Tem chaminé aqui também. Que isso aí não é. É. Forçadamente. Uma lareira. Que pode ser o aquecedor igual lá em casa. Que no nosso prédio também tem uma fumaça igual essa aí. Que triste cara. Quando eu vi uma chaminé assim acesa. Eu pensava que era uma lareira. Ela ficava até imaginando o cara acendendo. Botando a madeira. Né. O cara. A mulher também né. Tudo faz. Mas não é. Pode ser só o aquecedor mesmo. Não é obrigado por ser uma lareira não. Então. Quebrou. Quebrou o meu romantismo. Né. Até acabou a fumaça. Acho que ele ligou o aquecedor dele. Passou. Parou a fumaça. É. Valeu pessoal. Muito friozinho. Neve que a gente queria ver não apareceu. É. Bom dia. Ó. Tem esse carrinho preto aí ó. Pra lá de onde? Olha. Tá vendo? Tem neve no capô dele. Então onde ele tava nevou. Onde é que ele tava eu não sei. Mas é bem. Tá bem nevezinha tá. Só uma camadinha assim de leve de neve em cima. Então nevou um pouquinho onde ela tava. Porque a gente pode subir mais né. Tem a cidade lá em cima. Tem o Royar. Mas ele nevou em Royar. E aqui não. Aqui não chegou a neve. Mas ontem à noite. Tinha uns barulhos estranhos. Sabe? E choveu pra caramba. Chuva esquinha gelada assim sabe. Não sei. Mas queria ter visto a neve cara. É ontem que a gente via neve foi em. Acho que foi em março né. A gente não tava nem nesse apartamento ainda. Pois é. Engraçado que passou. O ano que passou. Coberto de neve. O ano que veio lá de cima então. Olha ele. Tô indo lá buscar a luninha. Olha a metade de folha no chão aqui ó. É o outono essas aves como é que tá. Quando ele chegou aqui. Essas aves eram peladonas. A gente pensava que essa aves era um tipo de aves que não dava folha. Mas agora. Estão pelados. Nossa coitada. Essa aqui tá mais careca. Como ficou careca. Aí eu fico pensando. Será que a minha calvície também é tipo um outono? Ele tá caindo tudo aí né. Vai ficar esse rápido assim. Porque ela já careca há muito tempo né. É a minha calvície é um outono da minha cabeça. Tá no outono. Olha aí ó. Vai ficar carecona. Mas hoje deu um vento. Tá nem a fosta. Que tá de folha de manhã. Não tava assim não. Bom pessoal. Então tá aí um reconforto pros carecas. Os cabelos estão no outono. Valeu. Quase o circo voltou parece ó. Parece que o circo voltou e tem o cabelo ali. Tá vendo o cabelo? Olha aí. Esse barulho é o pessoal fazendo pra dentro do circo. O circo voltou. Vamos lá pegar a luninha. Esse carrinho passa aqui. É. Olha o canto aqui ó. Vou lá mostrar o caminhão pra luninha. E da velha. Caraca. É muito alto. Muito alto? Não é só daquele caminhão né. Ah o som. É o carro que veio do poro. Bora lá. Olha aqui o. Os treiners né. Eles não montaram a treinada não. Mas é só sábado. Sábado o que vai ter? Olha. Olha só pra esse treinador bonito. Olha aí o camelo ó. Ele pode ir. O bicho. Fica aqui o pé só vai ver o tamanho dele. Aqui assim ó. Fica aqui só pra gente ir. Mais um pouquinho. Fica só pra gente ver o tamanho. Ó o tamanho da luninha. Também do bichão ali ó. Já tá com medo. Eu também tô com medo. Pega do bicho grande. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí ó. Tá começando uns enfeites aqui na Thalina. Pelo menos aqui no Oxão. Vamos aqui no Oxão como sempre. Ó aqui é Pandora. O que foi meu gatinho? Aqui ó. Lá dentro da Pandora. Ah tá. Já tá. Lá dentro da Pandora aqui. É, vai ter nada dentro ó. É, começando uns enfeites aqui. Ó tu veio a moral né. Tô botando o vídeo pra vocês aqui. Eu baixei a cabeça. Cadê a Michelle agora? Não sei pra onde eles foram não. Se elas entraram no supermercado. Tá aí que eu não sei mais onde ela tá. Perdido agora. O que é que eu faço hein? Chama a polícia. O que é que eu faço? Vou dar um pouquinho aqui pra frente. Ela tem uma vizinha na sua beleza aqui ó. Tá fraquinha ainda né. Mas tá só o começo. Tá só começando. Tá descindo né. Bom. Vou entrar no supermercado. Ela deve tá por lá. Olha aí ó. Entrei no supermercado. Voltei pra cá. Pra fora. Tem um bielo. Tá aqui. Feito essa lojinha aqui. Ah tem mais de fecharia. Deixa aí manja. Entra lá. Tô vigiando. Olha aqui o sininho. Olha aí que show. Tá fazendo snowboard. Legal. Bom. Agora está nessa loja aqui. As pernas aqui fora. Lá de roupa. Roupa de valor. Homem gosta de loja que tem DVD. Coisa de carro né. A loja que tem só roupa. Eu pessoalmente gosto não. Tem que ter eletrodomésticos né. Tem que ficar olhando fogão. Coisa de carro pra falar no pneu. Olhando o GPS. Eu tenho prêmios revistas né. A gente fica vendo as leitinhas de parça. Essas coisas coisas assim né. Se tiver uma lojação de roupa assim já fico entediado já. Dá uma olhadinha rapidinho nos casacos e vambora. Porque eu gosto de casacos. Casacos do valor. Casacos de chapéu. Olha aqui também estão nos alas de... É meio nerd também no supermercado. Que os bonequinhos. Tá vendo? Aí tem esse copo aqui ó. Toma muito café né. Muito leite quente. Essas coisas aí. Quando ele esquenta. Aí fica assim ó. Show de bola né. Conta um bicho desse. Três e noventa e nove. É massa. Aí tem... Eu vi ali na frente ali. Tem o De Volta pro Futuro e tudo. Tem bem variado aqui. O quadril aí. Tem os quadrinhos ali ó. Revista. Aí tem DVD. Tem aqui tem os... Tem os mangás. Aí tem aqui o meu preferido. Que é o One Piece. Esse aqui é o meu preferido. Aí tem... Os camisetas também. Boné ó. Aí tem aqui. Eu gostei dessa camisa aqui. Subiru. Volta pro Futuro. E tem agora aqui. Que vai ficar na moda né. Vai ficar assontado. Vai ficar na moda. Assontado. E cadê a caneta do Volta pro Futuro? Isso aqui ó. Que eu falei pra Michelle. Assontado. Se esquenta ela. Essa aqui ó. Ela é assim. Se esquenta ela fica assim. Aqui ó. O luminário do... Assontado. É. Assontado eu vou voltar aí. Que tem. Legal isso aqui também ó. Estou de bordo. Bom dia. Boa noite. Corando aqui do Vim pra lavar uma loucinha. Como todo mundo. Todo amigo né. E ajudar a mulher. Porque avisa ela. Ela me agradece que eu lavei a louça pra ela. Não é pra agradecer não. Isso também é obrigação minha também. Todo mundo. Faz parte da casa né. Não é obrigação dela. Ela não foi contratada pra lavar a louça. Eu queria mostrar pra vocês o tempo. Olha ó. Engraçado né cara. Essa arrozinha aqui ó. Opa. Opa. Essa arrozinha aqui né. Tá pelada. 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 Achar ela tão bonita. Ela tão amarela. Ela toda vez. E eu ficava vendo o vento. Conforme a sua folha batia nela. Agora não dá pra ver mais o vento direito. Tem que andar pras outros bichos ali. E tá aí. O tempo tá assim fechado. Mas nem hoje de manhã. Mas essa floca era tão fininha. Tão perda mesmo. Que parecia essa. Tu pega assim. Pega a tua geladeira ráspida. E joga no teu prédio. Tá bem fininha mesmo. Só não te vi assim. Percebia que tinha neve. Falando que acordou a gente dentro que tinha neve. Bom. Se eu tiver uma neve melhorzinha. Eu mostro pra você. Olha aí pessoal. Bom domingo. Até mais tarde. A Michelle me acordou aqui. A Michelle veio aqui na cozinha. E me constatou que dá pra ver um pouquinho. Olha esse negócio branco aqui na. Que planta é essa Michelle? Margarida? Sei lá. Viola? Aí é um foco de neve. Mas tá tão perceptível. Você é tão... Olha aí. Não sei se dá pra você ver. É uma bolinha branca. Bem pequenininha mesmo. Parece um pindinho d'água aí. Tipo uma poeira. Parece uma poeira assim. Vai tá neve mais muito leve. Muito leve mesmo. Tá começando a aumentar. Tá começando a aumentar só porque eu falei mal? Sim. Tá aí ó. É verdade. É verdade. Dá pra ver na câmera agora. É mesmo. Só porque eu fui falar mal. É. Sempre assim. Bom. Sem ficar branquinho aqui. Eu mostro pra vocês se não. É só isso mesmo. Olha o vento ali ó. É só esses floquinhos de leve mesmo. Se você ver um negocinho branco assim. Tipo umas gotinhas. É a neve. Olha pessoal. Aumentou aqui o negócio aqui ó. Aqui dá pra ver hein. Mas tá entrando aqui. Tá uma ventania doida. Nós vamos se mexendo ali ó. Pois é. Aumentou aqui. Ainda não é aquela. Aquela neve né. Que a gente queria ver mas. Tá massa. Daqui a pouco tá tudo branquinho aqui. Se ficar muito branco amanhã parece que vai estar menos dois. Aqui no braço. Então esse é um floco de neve pra quem conhece. Amanhã parece que vai estar menos dois. Se tiver branquinha eu mostro pra vocês. Se não eu vou acabar por aqui mesmo nos meus stories. Que eu vou editar esse vídeo pra sair hoje no canal no YouTube. Olha aí o pessoal. Lindo né. É show. Olha a conta branquinha aí. É nossa imagem. É. Deixa eu conseguir. Valeu. E olha só meu que tá ó. Achou o nome ali ó. Esse lá tá assim. Tá um ventão. Deixa eu ver se eu vou abrir aqui ó. Vou sacrificar pra mostrar pra vocês aqui. O gelo. Uh caramba. Ui. Chega tá. Os elofósitos estão ligados ali. Se dá pra ver. Olha aí meu. Que horas tem meu. 11h53. É o tempo. Show. Melhor que calou. Melhor. Valeu. Tchau. Tchau.